Ela é uma mulher como eu Ela é uma mulher como eu Lady Godiva, Leila Diniz Matarrares, Joana Daqui Ou escrava e saura Olá, boa noite! Estamos iniciando Sob Outro Olhar na TV Antares, canal 2.1 Nós apresentamos na TV Assembleia Toda quarta, às nove e meia da noite No canal de 6.1 E reprise aos domingos, quatro da tarde E também pelo YouTube do Sob Outro Olhar E pelo Facebook da TV Antares Participe, envie mensagens Conversa com a gente Dê sugestão de pauta pra gente Gente, o Sob Outro Olhar está em duas TVs públicas E está no YouTube do nosso canal Que a gente pede pra você se inscrever E também no Facebook Olha como a gente está em muitos locais Nossa convidada de hoje é a maravilhosa Monize Borges Boa noite, Monize É uma honra ter você aqui com a gente Tudo bem? Boa noite, Norma Para mim é sempre um prazer Fazer parte do seu programa Estar presente no seu programa É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje Participando É sempre uma honra pra mim Obrigada pelo convite Gente, é muito importante A gente unir a nossa arte A uma causa A gente ter a arte engajada E Monize tem Nós vamos conversar sobre isso E também vamos ouvir a sua música Eu vou lhe apresentar e depois a gente vai ver o seu clipe E aí a gente começa a conversar Monize Borges Ela é Ela é uma cantora e compositora piauí Começou sua carreira aos 10 anos Como integrante da banda de pop rock Agnes Em Picos Piauí Posteriormente migrando pra carreira Para carreira solo E dedicando-se à música popular brasileira e latino-americana Tem uma discografia focada em suas próprias composições Que cantam o amor Suas dores Suas raízes E sua terra Oh, que lindo Monize Desde a infância você já Já compunha Já Já tocava, né? Já cantava Muito bem Nós vamos ver o seu clipe Roda BP Victor Primeiro eles dizem que teremos voz Depois eles controlam essa mesma voz É apenas um teatro pra querer nos sucumbir Não se engane com promessas falsas de amor Não se engane com o choro falso do avós Ele diz que vai mudar Mas num segundo se transforma No pior Não caia não Eles dizem venham todas Contem-nos suas dores Depois vão usurpando Nosso direito de sentir Apontando com os dedos Uma culpa irreal Nos fazendo acreditar Que somos loucas Vadias Vadias Profanas Sujeitas A todo caos Primeiro eles dizem que teremos voz Depois eles controlam essa mesma voz É apenas um teatro pra querer nos sucumbir Não se enganar Não se engane com promessas falsas de amor Não se engane com o choro falso do alcóis Ele diz que vai mudar Mas num segundo se transforma No pior Não caia não Não caia não Eles dizem venham todas Contem-nos suas dores Depois vão usurpando Nosso direito de sentir Apontando com os dedos Apontando com os dedos Uma culpa irreal Nos fazendo acreditar Que somos loucas Vadias 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 Profanas Sujeitas A todo caos Mas não vão nos calar Aqui Guilherme Voza Prata Quadrап Flam Proalt Muito forte, mas não menos do que o que as mulheres passam De verdade, Ana Muniz Muniz, você fala que quando eu comecei a cantar As pessoas perguntavam Menina, quem que tu puxou? De onde vem essa voz? E eu dizia, diga aí Alguns anos depois que você falou Alguns anos depois eu descobri que a minha mãe escrevia poesias E que a minha avó contava e criava histórias Muito bem E aí você começa a olhar para as suas ancestrais Você começa a olhar para as que nos antecederam Você canta e compõe Já foi premiada em vários festivais Uma coisa interessante é você transformar as suas vivências Você trazer a questão da mulher A causa feminista para a sua música Essa busca da ancestralidade indígena Que é muito forte em você E você traz no trabalho As Meninas da Terra Fala aí sobre ele Esse que a gente passou antes aqui no YouTube Sim, sim Esse trabalho As Meninas dessa Terra Até trazendo aí uma referência da música da Maria da Inglaterra O Peru rodou Foi um trabalho muito importante Era, na verdade, um fechamento de ciclo Eu tinha preparado uma série de ações Para o mês de março Para o mês das mulheres Que foi quando eu lancei o EP Não Vamos Calar Não Vamos Calar Essa música que vocês acabaram de assistir Ao clipe Porém, com a pandemia Nós tivemos que pausar Esse trabalho, inclusive As Meninas dessa Terra Era para fechar o mês de março Era o último dia do mês de março A gente queria fechar com esse trabalho Mas a gente já veio lançar bem depois A gente pausou tudo por conta da pandemia E a ideia era realmente fazer uma homenagem As meninas dessa terra Do Piauí Do Brasil Poder falar dessas meninas Poder falar das nossas ancestrais indígenas E, querendo ou não Quando a gente fala também Da nossa ancestralidade dos povos originários A gente também fala de violência Porque a maioria das famílias Foi constituída aqui no estado do Piauí Mas no Brasil como um todo A partir de um estupro É a história que a gente escuta A minha avó foi laçada A minha avó foi capturada no mato Então, as famílias foram se constituindo A partir da violência E esse trabalho também trata sobre isso Então, são inúmeras formas de violência Que a gente, como mulher Passa ao longo das nossas vidas Na sociedade Tanto violência psicológica Violência sexual Como até mesmo violência A partir do nosso corpo Como as pessoas enxergam os nossos corpos Como elas acham que eles devem ser Ou como eles devem habitar os espaços Então, esse trabalho também Trouxe bastante uma discussão Para isso E tudo isso Você fala na sua música Tem recados aqui Iara Araújo Linda, maravilhosa Do Carmo Irmã Boa noite Francisca Maria do Nascimento Norma Seu programa está sempre antenado com a realidade Obrigada, Chiquinha Aí, essa música é top Realmente, eu fiquei impactada Quando eu ouvi Desde o início Aí, ela fala A Chiquinha Retrato fiel Da doença do machismo A gente vai falar mais sobre isso Fapeixoto Sou fã, Monize Sucesso Ah, Fapeixoto Eu já entrevistei também Olha só, Monize Você Vamos falar Da sua percepção Eu sou feminista Há muitos anos Desde a década de 1990 Sou tão jovem quanto você E aí A tua percepção sobre o machismo Está nas entrelinhas Tanto da letra Quanto do clipe Fala como foi a concepção dessa música Não vão nos calar Essa música, ela nasceu Num contexto de festivais De música, né? A coordenadoria da Mulher do Estado Criou o primeiro festival da mulher E ele tinha um tema Que era abuso sexual Na época eu compus a música Só porque sou mulher Que, inclusive Retratava dois abusos ali Dentro da música Uma música bem forte, né? E, infelizmente Eu vi homens ganhando Esse primeiro festival Com músicas que fugiam ao tema Músicas exaltando A beleza feminina Não falando sobre abuso sexual Que era o que o festival pedia, né? E por causa disso Dessa minha indignação Desse primeiro festival de música Da mulher Realizado pela coordenadoria Ou pelo resultado, né? Eu compus Não vamos calar Primeiro eles dizem Eu vou até cantar aqui Um trechinho pra vocês agora Só esse primeiro trechinho Aqui da música Primeiro eles dizem Que teremos voz Depois eles controlam Essa mesma voz É apenas um teatro Pra querer nos sucumbir Não se engane com promessas Falsas de amor Não se engane com o choro Falso do algóis Ele diz que vai mudar Mas o segundo se transforma No pior Não caia não Eles dizem Venham todas Contem-nos suas dores Depois vão usurpando Nosso direito de sentir Acordando com os dedos Uma culpa irreal Nos fazendo acreditar Que somos loucas Fadias Profanas Sujeitas a todo caos Mas não vão Nos calar Então a letra Ela traz isso Primeiro eles dizem Que teremos voz Depois eles controlam Então foi pra esse Ambiente ali De festival de música Mas aí depois Que eu tava escrevendo Eu pensei em falar Sobre os relacionamentos Abusivos E foi aí que surgiu Toda a ideia do clipe Que foi dirigido E teve o roteiro escrito Pela Bia Magalhães A grande cantora E compositora Piauiense Maravilhosa também E isso da banda Bia e os Becks E ela dirigiu Escrever esse roteiro É uma realidade Distópica Bem aumentado É tudo mais exagerado Justamente pra gente Chocar mesmo Porque eu acho Que o papel da arte É chocar Muitas vezes É importante A gente tocar Na ferida Porque as pessoas Elas minimizam Tudo que a gente passa Então já conquistamos Muitas coisas Muita coisa mudou Mas ainda hoje As mulheres Têm que pedir Pra poder falar A gente vê aí Na própria CPI Da Covid As nossas senadoras Querendo falar Quando falam Os homens interrompem Inclusive até liam Uma matéria Que tinha esse título Não vamos calar Então é isso Primeiro eles dizem Que teremos voz Depois eles controlam Essa mesma voz E isso tem que acabar Precisa mesmo E você falando em voz A psicanalista Balesca Zanello Ela analisa As tecnologias De gênero Inclusive Ela analisa As músicas Que fazem As músicas sertanejas Que fazem as mulheres Ficarem submissas A uma relação E ela fala Ela destaca o filme A Pequena Sereia Porque A sereia Ela abre mão Da voz Pra poder ter direito Ao amor E a se tornar humana Então veja Como as crianças As meninas Como essa simbologia De perder a voz Ela já é Colocada na vida Das meninas E isso é muito forte Porque Por meio do entretenimento Da arte Da cultura Você passa Toda a ideologia De calar a voz Das mulheres E você fala Né? Você fala Ninguém me Ninguém me segura Ninguém Ninguém mexe comigo Não Isso Ninguém mexe comigo Fala sobre isso Você tem uns termos Que você fala Que é muito importante Na sua música É O que se usa Pra tentar Calar a voz Da mulher Exatamente A homem A si mesmo Sim Desde muito Pequena Né? A gente Começa a ouvir Ah, mas A homem A si mesmo Você que deve ter dado ousadia Não senta no colo De fulano Porque fulano É seu tio Mas ele é homem Homem A si mesmo Ah, mas é porque A roupa que você Tava vestida Pode ter aguçado Alguma coisa E as pessoas Precisam entender Que isso Que a mente doentia Né? Do assediador Do estuprador É um problema Deles E não Da roupa Que a mulher Tava vestindo Do batom Que a mulher Estava Usando Né? E desde pequenas A gente começa A se retrair A gente tem vergonha De falar Tudo que a gente Pensa, né? A gente tem vergonha Começa a ter vergonha Do nosso corpo Se a gente Não está Dentro dos padrões Porque sempre tem Uma pessoa Que vai chegar E vai falar Ah, mas você é tão linda Se você emagrecesse um pouquinho Ou se você engordasse um pouquinho Ah, se você tivesse O peito Desse jeito Ah, então Acho que isso também Está refletido Nessa loucura De hoje em dia Né? Das cirurgias plásticas Das pessoas Das pessoas Quererem mudar O corpo A todo custo E a harmonização Enfim É tanta coisa Que parece Que nunca vai ter fim, né? E é importante Que a gente Se entenda Esse respeito Do jeito Que a gente é Porque Somos todos Diferentes A gente A gente não precisa Se padronizar Porque Pelo amor de Deus Acho que a beleza Está exatamente Em cada um Ter uma característica Que é Só sua Ou algo Que é Do povo De onde você veio Como, por exemplo Os povos originários Mas até Os povos originários Hoje em dia Também Já não Caem tanto Nesses estereótipos Que a gente vê Nos livros Porque Nós Nós já estamos Muito misturados Né? Então Não tem pra onde Acho que A beleza Está também Na diferença Né? Nas particularidades De cada um Sim Aqui tem vários Recados Ana de Araújo Sucesso sempre Ana Vida Ana Cleide Boa noite Ara Araújo Sou fã Sou sua fã Moniz E Duda Di Moniz é uma Grande artista Nui representa Sou muito fã Noé Filho Moniz Maravilhosa Fernanda Lopes Boa noite Solange Lustardo Oi Solange Duas lindas Norminha e Moniz Obrigada Minha querida Fernanda Lopes Moniz e Bois É show Super beijo Leide Souza Nossa diretora Temos Temos Caso atual Do médico brasileiro Preso por assédio No Egito Pois é Tem vários casos E A música Que fala A música Que alerta As mulheres Você pode Cantar um peixinho De outra música Pra gente? Posso sim E só falando Sobre o caso Desse médico Que demonstra Que realmente A mulher Não tem culpa Nenhuma A vítima Nunca vai ter culpa Porque ele assédio Uma mulher Lá no Egito De outra cultura Outro jeito De se vestir Então não tem desculpa Pra isso É realmente Da mente Doentia Dele Não tem desculpa Realmente Mas nós não vamos Permitir E ninguém vai Mexer com a gente Não A gente tem que Falar realmente Eu vou cantar Pra vocês agora Não vou permitir Que também faz parte Do EP Não vamos calar E só dizer Que hoje Ele passou De mais de 50 mil Ouvidas No Spotify Já são mais de 53 mil ouvidas O EP inteiro E é uma alegria Muito grande Maravilha Não vou permitir A cada dia Que passa Vejo um mundo Diferente Sinto que A solidão Me faz melhor Que muita gente A pessoa Da quem Dão a mão E um sorriso Ameno Pessoas Que vivem Vão Deixando Seu veneno Mas não vou Permitir Que o mal Se alaste Mas não vou Permitir Que façam O que quiserem De mim Mas não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Linda, linda Monize Uma das coisas Que acontece muito Muito no meio musical Também É o machismo Aí eu pergunto A você Para você falar Como é que você Vê Por exemplo Muitas mulheres Cantam muito bem Mas dependem de um homem Para tocar para elas Ou às vezes Ela não compõe Como é que você vê Essa dificuldade Porque Por ser mulher Termina Dificultando Ter sempre alguém Para tocar com ela Eu acho que Hoje em dia Nós já temos Muito mais Mulheres instrumentistas Inclusive Eu estou aqui Contando com a participação Da Camila Ela não 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 quis aparecer aqui No vídeo Mas ela está Camila é o catife A Camila é o catife E aí ela está Ela faz parte Da minha banda Ela na verdade Toca contrabaixo Mas assim Ao longo da história Da música A gente viu Que A mulher Ela demorou Muito A conquistar O seu espaço Para ser Instrumentista E quando ela Conquistou esse espaço Começaram a Ditar Quais seriam Os instrumentos Para a mulher Tocar Ainda tinha essa A mulher tinha que Tocar piano Ou flauta Enfim E hoje a gente Só para a família É só para a família O instrumento Na verdade Era Era uma espécie De adorno Era para a mulher Ser vista Como culta Para conquistar Pretendentes Enfim Infelizmente A gente viu Isso acontecer Mas hoje em dia Aqui no Piauí Por exemplo Nós já temos Muitas mulheres Instrumentistas Baixistas Violonistas Sanfoneiras Pianistas Enfim Uma infinidade De instrumentistas Graças a Deus Mas Nem todo mundo Se sente Que há vontade Também Para cantar E se acompanhar Eu por exemplo Toco violão Toco alguns instrumentos De percussão Também Eu toco outros Instrumentos de corda Também Mas eu Confesso Que eu prefiro Interpretar Sempre que eu posso Levar alguém Para me acompanhar Ou a Camila Ou até mesmo Outro músico Da banda Eu levo Eu gosto de tocar Para compor Eu toco mais em casa Para fazer as músicas E tudo Mas em show Eu uso o instrumento Aqui e acolá Mas eu não gosto De passar o show inteiro Ali me acompanhando Eu gosto de interpretar De sentir De me jogar Então Eu acho que Outras mulheres Também devem Se sentir assim Vai de cada uma Ô Munize Sim Eu quero dizer Camila Que eu Eu Era para ter Convidado você Para estar junto Mas depois Num outro momento A gente vai estar Com você também Que eu quero me ouvir Eu gostei muito Eu vi no Gelé Total A matéria E gostei muito Do que você fala Sobre estar fazendo Parte da banda Estamos chegando Ao final do programa E aí Munize Um recadinho Para as mulheres Que podem estar Sem voz Vivendo um relacionamento Abusivo A gente realmente Demora A perceber O relacionamento Abusivo A relação De abuso Ela vai te levando Para um lugar Que você Sequer imaginaria Um dia estar Então A relação Abusiva Ela não começa No auge Do abuso Psicológico Enfim São pequenas coisas E aí você vai deixando Passar Aí faz de novo Aí vai deixando Passar E vai aumentando Até que você chega Numa situação Extrema E aí Eu acho que É difícil perceber Mas quando perceber Você precisa ter Coragem Para Para sair Não que estar Numa relação Abusiva Também seja Sinal de que A mulher Não tem coragem É como eu falei Porque A gente demora A perceber Porque geralmente É uma pessoa Que você ama muito Que você acha Que jamais Iria lhe fazer o mal Mas já está fazendo E aí Até perceber isso Demora Então esses sinais Eles estão aí Eu vejo hoje A campanha Aqui no Piauí Por exemplo Eu tenho visto Campanhas importantes Acontecendo A gente vê também Por meio Da arte Da música Muitas vezes A gente escuta Uma música E a gente pensa Isso acontece comigo Então você não percebia E aí tem aquele Estalo E eu acho que No momento que você Perceber o primeiro sinal É hora de Correr É De correr daqui Gente A conversa está ótima Mas eu tenho que encerrar Obrigada a você Obrigada a você Que nos assiste A diretora Da TV Assembleia Cristiane Sequef A diretora Da TV Antares Núbia Ramos Albana Murim Presidente Da Fundação Antares E Boa noite Roda BT Victor Obrigada Moniz E tudo de bom Para você Ela é uma mulher como eu Ela é uma mulher como eu Fernanda Monte Negro Maria Bonita Mãe Menininha Mãe Menininha Mãe Menininha Urgantoa Elis Regina Anna Diasis Francisca Trindade Maria da Penha Ela é uma mulher como eu 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 Ela é uma mulher como eu